DJ Cristiano Alves Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Cristiano Alves Foda-se, vou gozar e vou dormir Tô cansado do trabalho, tu não tá pensando em mim Só tá pensando em você, querendo sentar a questão brota Foda-se, vou gozar e vou dormir Foda-se, vou gozar e vou dormir Enquanto eu caio no sono, tu pega essas coisas e vai embora Vou botar, vou botar meu pau todo nessa chã Quando eu coloquei metade, ela falou que não gosta Foi só colocar tudão, que a filha da puta cansa Foda-se, vou botar meu pau todo nessa chã Foda-se, vou botar meu pau todo nessa chã Enquanto eu caio no sono, tu pega essas coisas e vai embora Vou botar, vou botar meu pau todo nessa chã Meu boneco levantou, te machucou, depois morreu devido horário baseado O sono bateu Eu espero que tu entendeu, se não entendeu, então fala o seguinte Tô cansado do trabalho, tu não tá pensando em mim Só tá pensando em você, querendo sentar a questão brota B.J. Cristiano Alves É o que você Odassi, vou gozar e vou dormir Vou cansado do trabalho, tu não tá pensando em mim Só tá pensando em você, querendo sentar a questão brota Odassi, vou gozar e vou dormir Odassi, vou gozar e vou dormir Odassi, vou dormir Odassi 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 Od不行 Odassi